Esse joelho atrapalha a sequência, porque inaceitável passarmos um momento nesta gloriosa praia. O bilhete fala onde que está. Há dois lugares marcados, um acampamento ao longo da costa no oeste e um esconderijo que parece ficar embaixo da sequência. Esse lugar parece... legal. Esse lugar parece legal. Não temos tempo, Barnabas. Eu falei de cantilheiramente vínculos da história doente. Apolo costumava ser amigo dos hiperbólicos. O Deus Sol é patrônio de Apolo, nosso inimigo. Pegue tudo, Zulf, que contrário. Kratos?